Uma tentativa de sequestro, pelo menos é o que parece até o momento ter ocorrido aqui na escola Ivete, no centro de Sorriso. Nesse portão, é o portão onde as crianças saem no fim da tarde. Era por volta de cinco e meia da tarde, a criança teria avistado um homem, uma pessoa que ela conhece, possivelmente conhece, porque ela saiu aqui de mãos dadas com esse homem e tomou esse rumo aqui, pelo menos as primeiras informações da avenida Porto Alegre. Lá na frente, ela percebeu que tinha algo errado, ela percebeu que algo não estava correto. Foi nesse momento que ela se desvencilhou do rapaz e correu novamente aqui para a escola. No caminho, ela encontrou uma família de um coleguinha e ali se abrigou com essa família. Mas o caso agora deve ser investigado pela polícia, para saber quem veio até a escola. Agora, que planos teria essa pessoa? O pai da criança já tomou conhecimento do assunto e deve fazer um boletim de ocorrência. Na primeira parte dessa reportagem, nós conversamos com a diretora da escola Ivete, que nos deu detalhes do que ela tem de informações até esse momento sobre essas tentativas de sequestro aqui na escola Ivete. Assim, o pai me ligou, era mais de 17h30, por aí, me dizendo que o fato que tinha ocorrido. Questionei a estagiária, nós estávamos aqui na escola, a estagiária disse que realmente alguém aqui chegou próximo da cerca, chamou a menina, ao entender dela, essa menina reconheceu a pessoa que estava lá, porque ela atendeu imediatamente e saiu. Passando pela estagiária no portão, ela chamou a menina, perguntou onde é que ela ia, a menina nem respondeu, porque estava com pressa, o estagiário ficou cuidando e ela foi em direção ao rapaz que estava lá na rua. Dali para frente, ela se pegou na mão e foram. Quer dizer, e aí, na sequência, ela voltou correndo desesperada, dizendo que teria desconfiado desse rapaz? Não, ela não voltou aqui no portão. O pai me relatou que ela encontrou a mãe de um coleguinha, perto da esquina, algum lugar assim, e pediu ajuda. E ela desconfiou de alguma coisa? Desconfiou e soltou da mão. Aqui na escola Ivete, tem o circuito interno, tem o circuito de câmeras, porém, não está funcionando. De acordo com a secretária Lúcia Dreschler, já tem algum tempo que está com defeito, logo após raios terem prejudicado o circuito de câmeras aqui da escola Ivete. E isso, obviamente, criou uma dificuldade para identificar quem foi o homem que esteve aqui para levar essa criança de mais ou menos 9 ou 10 anos de idade. A secretária Lúcia Dreschler deu explicações, falou com a imprensa sobre essa situação e também disse que a segurança já está sendo reforçada para que situações como essa não aconteçam. Em Sorriso. Nos preocupa muito a segurança das crianças na escola. Nós trabalhamos muito por manter todas as crianças em segurança. Todas as unidades escolares têm monitores, têm pessoas que cuidam a entrada, mesmo no horário da entrada das crianças, durante o dia e na saída das crianças. Todos muito orientados a pedir a identificação de quem retira a criança na hora da saída. Mas ainda assim, a situação aconteceu e para nós nos chama a atenção como alerta para que a gente redobre ainda mais os cuidados, para que nós alertamos a todos os pais de que orientem seus filhos, peçam para não sair com ninguém desconhecido, aguardem seus pais virem, mesmo que o pai e a mãe atrasam um pouquinho, algum dia demora um pouco mais, mas que aguardem o pai e a mãe chegar e que respeitem sempre o estagiário, o monitor que está ali cuidando e zelando por sua segurança. Até o momento o pai da criança ainda não compareceu até a delegacia para registrar a ocorrência, mas os investigadores já estão buscando contato com ele para obter mais informações, já que está circulando nos grupos de WhatsApp essa tentativa de sequestro dessa criança, um fato extremamente grave que merece ser apurado e com certeza o será. E é importante destacar esse alerta à população, que informe as crianças para que não vá com estranhos, sempre reforçar essas orientações. Sabemos que os pais já fazem esse alerta, mas sempre reforçar essa ordem, essa determinação para que as crianças não vão com estranhos e nem saiam da escola sem autorização. A polícia ainda não tem muito informações, principalmente a Polícia Judiciária Civil, até porque não houve o registro desse boletim. Um fato desse, o pai já deveria ter procurado a delegacia, né doutor? É importante que os pais compareçam aqui à delegacia para informar, para trazer mais elementos, até porque eles conversaram com a criança ali, obtiveram aquelas informações que são preciosas ali naquele momento e no calor da situação é mais fácil ir atrás desse suspeito para conseguir identificar. Pelo que foi verificado, o pai, juntamente com alguns amigos, foram sozinhos atrás desse suspeito e não lograram êxito. Mas é importante sempre acionar, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, justamente para, de uma maneira mais efetiva, conseguir prender essa pessoa.